Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a diferença de combo e chain. Eu acho que vale a pena fazer um vídeo específico para isso. Lembrando que esse vídeo é um dos vídeos da playlist que eu estou fazendo do zero ao pro no X-Infinity para vocês. Eu estou trazendo um guiazão, então se você quiser assistir, procure a playlist desses outros vídeos. Vai estar no final aí, tá? Enfim, está no meu canal a playlist também, é só você dar uma olhadinha. Enfim, essa parte aqui, galera, é uma parte que vai ser um pouco mais rápida. Eu vou falar só sobre chain e combo, mas é uma parte que muita gente tem dúvida, muita gente não sabe exatamente como funciona. E eu estou aqui para esclarecer essas coisas para vocês. Lembrando que, antes de tudo, se esse vídeo te alcançou, se esse vídeo te fez ficar feliz e vai ajudar você, deixa o likezão, se inscreve no canal e comenta. Isso ajuda o vídeo a ser recomendado para mais pessoas que assistem, que jogam e participam do conteúdo de X-Infinity no YouTube. Fazendo isso, você me ajuda aí com o crescimento do canal e eu quero alcançar, sim, mais pessoas aí com o X. Até porque eu estou fazendo consultoria também e quanto mais gente querendo me procurar para consultoria, melhor e mais escolinhas eu tenho chance de abrir para vocês. Enfim, vamos lá, galera. Chain e combo. O que é um combo e o que é uma chain? Eu vou mostrar aqui com exemplos na prática, né? Eu acho que é mais fácil a gente já mostrar com imagens logo das cartinhas. Mas, basicamente, há o combo. Você precisa de cartas do mesmo X e chain de outros X, mas tem alguns requisitos específicos também. Então, vamos lá. Primeira cartinha aqui. Gente, a besta, se vocês pararem para pensar, a besta tem um monte de cartas de combo. A besta é basicamente baseada nisso, né? E deixa eu botar meu... Ignora o meu WhatsApp. Ignora o meu WhatsApp. Vamos lá. A single combat, que é a carta que dá um crítico garantido para a sua besta nela, ela garante esse crítico, mas é só quando você comba com outras duas outras cartas. Com outras duas cartas, né? Então, se você jogar a single combat e outra carta dessa besta, né? Ela não vai combar. Não vai dar o crítico, porque o combo que ele solicita é de duas outras cartas. Mas, afinal, né? O que é o bendito do combo? Peraí que eu vou botar aqui meu volume. Pronto, agora vocês não vão ver o WhatsApp mais. O que é o bendito do combo, galera? O combo são... A partir de duas, duas ou mais cartas que você joga com o mesmo X. Isso é um combo, ok? Não precisa ter... Não precisa ser da mesma raça. Não precisa ser cartas específicas. A menos que a carta fale que precisa de ser alguma carta específica. Isso a gente vai ver na frente e no outro exemplo. Mas, combo basicamente é duas cartas ou mais jogadas com o mesmo X. Independente de serem cartas da mesma raça que o X é ou não. Pode ser, por exemplo, você pode combar, mas você pode... Igual a minha besta, né? Que é do time que eu montei. É uma besta que tem Cuco e tem a Ronin. Então, você pode combar aí com a Cuco. Ela vai contar, tá? Apesar de a Cuco ser uma carta de pássaro, você vai ativar o combo puramente por ele estar jogando aí... Três cartas, né? Porque a delimitação da Ronin é que precisa ser a Ronin e mais duas cartas. Então, é isso. Vamos para o próximo exemplo. Outra cartinha que tem um combo aqui, bem legal. Tail Slap, uma carta muito comum nos peixes, né? Os peixes usam ela para gerar uma energiazinha a mais. E olha só. Você ganha uma energia quando você comba com qualquer outra carta também. Aqui, ó. Fala quando você comba com outra carta. Então, diferente da Ronin, a Ronin precisa combar com outras duas cartas. Essa aqui do peixe, você só precisa combar com uma. Então, se você pode jogar duas Tail Slap, que você gera duas energias, né? Você só não pode jogar Tail Slap sozinha. Se você jogar ela sozinha, não é um combo, porque é uma carta sozinha. E não vai ter efeito nenhum, tá? Você só vai dar esses 30 de dano aqui, que convenhamos, é muito pouco, é muito ridículo. Enfim, para ativar a Tail Slap, ou é duas Tail Slaps, ou uma Tail Slap e qualquer outra carta que tiver no seu X. Mas o importante é, precisa ser a carta do mesmo X, tá? Não adianta jogar uma carta desse e jogar outra carta de outro, achando que isso aí vai ser um combo. Isso aí é uma chain, que a gente vai entrar, eu acho que já é agora. Não, a gente vai falar aqui da Nutcrack também. É só mais um exemplo, tá? Para vocês. A Nutcrack é uma carta que tem um dano bem baixo, relativamente, né? Mas, olha só, quando você comba com outra carta específica, que tem o nome de Nutcrack, você dá 120% a mais de dano. Então, se você jogar uma Nutcrack sozinha, você vai dar só esse 105 de dano aqui. Se você jogar uma Nutcrack e outras três cartas de dano que não sejam, né? Não tem o Nutcrack no nome, você também vai dar só o 105 nessa Nutcrack. Mas, se você jogar de duas ou mais Nutcrackers, você vai dar 120% de dano a mais. Se eu não me engano aqui, em uma planta... É, se eu não me engano não. Em uma planta, uma Nutcrack dá 165 de dano se você jogar duas Nuts juntas. Você pode jogar três Nuts juntas, você pode jogar quatro Nuts juntas. Todas elas vão receber esse buff. Mas, para esse buff ativar, tem que ser a partir de duas Nutcracks juntas, ok? Não adianta jogar uma Nutcrack sozinha achando que ela vai combar, tá? Precisa ter carta com o nome Nutcrack. No caso, só existem duas cartas com esse nome de Nutcrack, né? Que é basicamente Nutthrow e a Nutcrack. Enfim. Vamos lá, galera. BugSignal. Galera, essa aqui é uma cartinha muito chata, mas ela já é uma carta de Chen. A Chen, o que é a Chen, galera? Um X vai jogar uma carta e outro X vai jogar outra carta que é da mesma raça. Então, teoricamente, para ser considerado uma Chen, você vai precisar jogar uma carta de planta com o bicho. A raça do X não precisa ser uma planta, mas a carta precisa ser de planta, né? E para ser considerado a Chen, o outro precisa jogar também uma carta de planta. Nesse caso aqui, a gente está falando do bug. Essa BugSignal, ela ainda é um pouco mais específica, porque aqui no texto dela, ela fala você rouba um de energia do seu inimigo quando você faz uma Chen com outra carta BugSignal, que é outra carta idêntica a essa. Então, basicamente, você tem que ter essa mesma carta em outro X. Não precisa que esse outro X seja um bug. Nem o X que vai começar a entrar a fazer esse Chen precisa ser um bug. Mas você precisa que dois X diferentes seus tenham essa carta e que eles joguem essa carta no mesmo round, né? No mesmo round. Então, aí você vai jogar uma BugSignal com uma planta e aí você joga uma BugSignal com uma besta que tem, sei lá. Você vai ativar o efeito dela e cada uma desse BugSignal, quando atacar, vai roubar uma energia do oponente para você. Ok? Então, olha só. A especificidade da BugSignal é que ela precisa que essa Chen seja feita com outra BugSignal. Ok? Porque, geralmente, a Chen não é considerada com a carta idêntica. Às vezes, é só uma carta da mesma raça. Mas, a BugSignal, ela especifica que tem que ser com outra BugSignal. Só para deixar bem clarinho para vocês, tá? Vamos deixar aqui, olha só. A Terror Chomp, ela já não tem essa especificidade toda. Olha só. Vai colocar Fear no seu alvo por dois turnos, quando ele é jogado em uma Chen. Então, olha só. Você precisa jogar a Terror Chomp. A Terror Chomp é uma carta de Bug, certo? Então, para ativar ela, você precisa jogar qualquer carta de Bug. Não precisa ser outra Terror Chomp. Mas, você precisa jogar qualquer outra carta de Bug em outro Exe que não seja esse. Entendeu? Por quê? Porque é quando é jogado em uma Chen. A Chen se caracteriza por isso, tá? A Chen é caracterizada por cartas em Exes separados. Mas, precisam ser da mesma raça. Ok? Então, você vai jogar o Terror Chomp. E você pode jogar uma Mystic Rush aí, né? Do Raptor, que geralmente o Terminator tem, né? Então, vai ativar a Terror Chomp. Ok. Galera, eu acho que ficou bem claro, tá? Se não ficou, comentem comigo. Mandem perguntas aí nos comentários. E deixem dúvidas também para eu saber que conteúdos vocês podem querer para os próximos vídeos. Lembrando, entrem no meu Discord, que todo dia eu faço live 9 horas da noite, né? Eu aviso vocês lá sempre que eu vou começar live também. E também porque eu estou começando em uma escolinha, né? Então, talvez, se abrir alguma vaga, eu montar um time novo, vocês podem ficar por dentro também. Enfim, papai, amo vocês. Deixa o likezão, tá? Não sai desse vídeo sem deixar o like, não. Não esquece disso. Se possível, comente alguma coisa. Principalmente dúvidas, porque eu quero ter mais conteúdo para gravar sobre o Exe. E é isso, galera. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui.